Olá, eu sou o doutor Fernando Amato, cirurgião plástico, e hoje falarei sobre reconstrução de mama. As mamas representam muito mais que um órgão de amamentação. Elas são um símbolo da sensualidade e desempenham um papel fundamental na estética do corpo feminino. O tratamento do câncer de mama pode ser mutilador. Além de deformidades na mama, causa um impacto emocional importante. No Brasil, é direito da mulher, tanto no SUS como nos convênios, realizar a reconstrução mamária durante ou após o tratamento do câncer. O melhor momento da cirurgia é escolhido de acordo com cada paciente. Dependerá do desejo dela, assim como diversos fatores, inclusive das condições clínicas dela. A reconstrução dependerá principalmente de como é essa mama, ou seja, qual o tamanho, qual o volume, qual o formato. E principalmente da proposta cirúrgica realizada pelo mastologista. O que ele fará? A quadrantectomia, que é a retirada apenas de uma parte da mama, ou a mastectomia, que é a retirada inteira da mama. Com essas informações, por exemplo, a reconstrução pode ser feita apenas com o uso de tecidos que sobraram da mama, ou seja, com retalhos. E dependendo da localização, pode ter um resultado semelhante a uma redução mamária ou uma mastopexia. Pode ser feito o uso de próteses de silicone ou expansores mamários. O que é o expansor? O expansor é uma bexiguinha que, depois de ser colocado no ambulatório, é infiltrado o soro e vai crescendo, ganhando pele para, no futuro, trocar esse expansor para uma prótese de mama. E quando se retira muita pele para a retirada da mama, é preciso fazer um retalho. E o retalho é a movimentação de tecidos de outros lugares. Um exemplo desse é o retalho do músculo grande dorsal, que é retirado pele das costas com o músculo, e ele é rodado para frente, e esse retalho e essa pele cobrem uma prótese. Existe também outro retalho mais conhecido, que é o TRAN. Esse TRAN é um retalho do abdômen, e que se retira a pele, e com a musculatura, é levado para a mama, para reconstruir a mama, e o resultado final do abdômen pode ser semelhante a uma abdominoplastia. Além disso, existem outras técnicas mais refinadas de reconstrução de mama, com transplante de tecido do próprio paciente para a mama. Exemplo do glúteo e da perna. Depois de ter feito a mama, é possível fazer a areola e a papila. Isso pode ser feito com retalhos e enxertos. Além disso, uma técnica menos invasiva é a micropigmentação. Vale lembrar que também é direito da paciente realizar a plástica na outra mama, para deixar ela mais parecida com a mama reconstruída. Era isso que eu tinha para falar sobre reconstrução de mama. Fiquem atentos para os próximos vídeos e nos sigam nas redes sociais.